Vamos lá prosseguir. O que é isso aqui? Eu posso comer essas flores? Alguma coisinha ou não, né? Não quero comer o flor. Não sei se é uma coisa que vai me dar energia, né? Pronto, é um fanático aí. Uma mestre quelônio. O que é que está pegando? Na verdade, suas, né? É isso aí que eu pensei. Não pode não querer voltar, né? O caminho de não encher o saco de ninguém. Que paciente, velho. Segura para a interagência, mandei. Segura o que, velho? LT, cara. Que eu mexi no... Mexi no teclado aqui. So, do you have an answer? Vamos utilizar, velho. Only when dealing with idiots. Now let me talk to the boy. Move out of my way. Jesus, Jesus, Jesus. Vai. God damn lunatic. Think I'm playing here? Stop it, Arthur. That's enough, Arthur. I'm not coming. This is crap. You're better than this. Better than what? Better than one in paradise? Better than thinking these fools know a damn thing about paradise. Exatamente. Mediam, sabia que você ia me dar trabalho, viu? Sabia que você ia me dar trabalho. Olha só. Sabia que não ia ser fácil, hein? Não posso matar ele, né? Porque eu tento pegar ele e levar ele vivo, né? Vamos lá, tete pano. Sabia que nesse é fácil. Ainda mais que eu ia me costilizando todo mundo, né? Onde é que você foi, filho da puta? Nossa senhora. Acabou quebrando a perna do meu cavalo, velho. Onde que esse filho da puta foi, velho? Nossa senhora. Eu sabia que não ia ser tão fácil, né? Ele vazou e sumiu, velho. Nossa senhora. Você é bom, hein, cavalinho? Você é bom em pé de pano? Não, Arthur! Ele tá me evitando... Ah, perdeu? Bosta, perdeu? Ah, ele fugiu o caralho. Acabei... Eu tava buscando uns caminhos melhores pra poder não pegar morro ou coisa popular, né? Vou tentar checkpoint. Vamos lá. Vê se agora eu consigo ficar na cola dele, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, tá vendo? A gente tá querendo evitar esses pedregulhos aí, bosta, evitar pegar uma pedra, um trem desses, ele corre demais, cara, cortar os caminhos aqui também, foda-se, eu não vou cair. Ele foge, pô, fica na linha reta aqui, ó, vamo na linha reta, vamo na linha reta, vamo lá, vamo lá, vamo lá, pega ele, porra. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamos chegar perto dele, o que que eu faço? Eles são meus amigos Se você não me deixe, eu vou te atirar Eu sinto O que você está falando? Você não sabe, killer Que menino que corre pra caralho Que bosta, velho Ah, que bosta Fugiu de novo, cara Nossa, rápido, esse menino, velho Porra Vamos lá, vamos lá de novo Vou dar um tempo aqui Coçar A orelha, coçar tudo aqui pra poder Não precisa de coçar nada na hora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem que ser mais rápido Assim que ele sai, eu já tenho que tentar sair também, velho Checkpoint, checkpoint, checkpoint Começar a missão de novo Você está doida da missão de novo? Eu acho que eu vou começar lá na casa da Mary Linton Lá Vamos lá, filho da puta Corre, 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 corre Ah, que bosta Filho da puta Ah, que bosta Essa bosta, essa carruagem me fudeu É, vai ser foda É, vai ser foda, cara Pula, velho Pula, quer nem saber Pula, checkpoint Pula, pula, pula Tem que tentar antecipar o caminho dele, velho Não lembro pra onde ele vai aqui Eu tinha que tentar cortar ele Volta aqui, filho da puta Volta aqui, filho da puta Amigo não só Amigo não só Vai, vai, chega Chega Nossa, estou de boiada? O que aconteceu? O cara gritou lá Nossa, que bosta Por favor, Arthur! Eu quero ir, Arthur! Eu... Eu vou... Eu não quero viver mais! Pessoal, calma. Deixe-me alone! Calma! Vamos ver a sua esposa. Ok. Ok. Ufa! Chega por enquanto. Estou cansado a medo. Eu tenho sido um terrível fool, Arthur? Eu não sei. Eu não sei o suficiente sobre você. Uma coisa que eu sei. Eu não dava arma para ele não. Eu não devolvi a arma, não. Eu te esqueci, Arthur. Você e Mary se juntamos em uma outra novamente? Não, não. Isso foi muito tempo atrás, filho. Não tem que... Eu estou muito longe. Se não, tenta isso depois. Deixa eu ver. Nossa! Estou longe pra cacete, velho. Vamos lá. Vamos terminar essa missão. Vamos terminar. Isso não era como eu pensava que hoje seria. Isso foi muito tempo, Jamie Gillis. Você era uma criança a última vez que eu vi ele. Eu não tentava matar a sua mãe. Você sabe... Você me ensinou como rodar um cacete. Muito bem, aparentemente. Você é bonita, mas... Você é bonita? Você iria por isso? Eles eram muito bonitas para mim. Eles são adequados. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Isso é um problema, né? Dinheiro. Jamie, come on. Eu só queria acreditar que... Talvez haverá algo bom... Que venha ao meu caminho um dia. Eu acho que isso está morto na água. Cuidado. O que o pai me disse era... É, sempre tem um pai arregaçado também... Para foder com... A segurança da pessoa, né? Eu tenho certeza. Desculpe-me, mas... O seu pai é um burro e um coelho. Não escuta-me. Ei, não fale sobre ele assim. O que você quer dizer, Jamie? Ele é um bom pai? Um bom homem. Você não estaria feliz quando eu te vi. Por favor, envia-o, meu pior. O que é que... Ele está certo. Eu não sou bom em nada. Vamos lá, isso não é verdade. Diga-me algo que você gostou. Hum... 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 Eu não acho, também. Apples, eu acho. Apples? Sim, eu amo apples. Ok... Eu estava pensando mais sobre as linhas... Carpentry. Gostar de maçã, acho que forma bom em alguma coisa? Um bom comedor de maçã? Hum... Ó... Respeita, rapaz. Tô com o dedo doendo já. De ficar... Jogando, hein? Esse menino fez correr pra caramba. Fica apertando o ar aqui direto. Viu a alavanca de direção, né? Esquerda. Se ela quiser, eu quero também. Nossa... Errei a ponte. Ó... Ela sempre era muito boa para mim. Vamos só voltar para a sua irmã. Ela está esperando na estaciona. Vamos lá, né cara? Opa... 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 Tem caminho para nós dois aqui. Vamos lá, vai lá. Aqui... Ia! Opa... Opa! É... Opa... Opa. É... Opa. Não, não. É... 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 Ah é essa que está longe né? Encontra médio, para cá Calma só porque eu errei o caminho aqui Deixa eu parar aqui Vamos lá, encontrar a Mary Ela está longe? Quando a gente entra por aqui? Vamos lá Jamie, por aqui Então foge seu traste Cadê o menino? Achei que tinha fugido Tapa um pé da sua orelha O que você quer dizer? Venha casa, por favor Você... O pai foi muito triste O pai não saberia a tristeza se morreu na sua cama Mas eu venho para você Meu garoto Meu garoto Meu garoto Vamos Arthur Obrigado Obrigado Como você quer dizer, Mary E você, Arthur Onde é ficar aí, Mary Aqui, Olhadinha Fala um beijinho não Eu... Você... Oh, você nunca vai mudar Eu sei disso É, se você é morto, você quer ser mulher, né? Você vê a mão de verdade uma vez, parte 2, parte 3? Eu não sabia que era para tentar convencer pacificamente, não. Eu sou o Bess. Quem está reclamando, cara? Não, chega. Por hoje chega. Valeu, até o próximo. Até o próximo. Juízo, até lá, hein? E pessoal, vamos disseminar conhecimento e principalmente amor. O mundo está precisando de conhecimento e de amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.